um cara me falou da Vivi o cara falou, olha, eu trabalho em construção ele é amigo meu, ele não sabe nada nada, nada, nada do mundo maromba, nada e ele falou pra mim cara, eu tive um amigo meu que faz construção comigo e ele segue Vivi Winkler, os caras são americanos de construção nunca treinaram e ele falou, eu sigo a Vivi Winkler e aí a gente bateu no perfil dela e viu que você é amigo dela, eu falei, cara Vivi Winkler, Vivi Winkler se você é uma mulher, com a minha esposa, a esposa do Tamer, e você é uma mulher você tem que seguir a Vivi Winkler porque ela é a mulher que treina pernas, treina glúteos ela é a realidade de exercitar mas cara, além disso eu falei, a Vivi Winkler é brasileira, ela é brasileira ela é orgulho nacional patrimônio nacional se alguém falar pra mim amanhã quem que é esse cara, Cariani aqui nos Estados Unidos Cariani é o maior porta-voz do fisiculturismo atual ele é brasileiro brasileiro então minha mensagem pra todo mundo aqui é bem o seguinte quando um brasileiro um brasileiro tenta representar o país a gente sempre vai apoiar a gente sempre vai apoiar sempre, sempre o Edoque eu quero que você ganhe o campeonato eu quero que a Zama Benta ganhe o campeonato eu quero que o Júlio ganhe o campeonato eu, eu quando você vem aqui nos Estados Unidos e você pergunta pra qualquer americano aqui eles vão falar pra vocês os dois irmãos brasileiros a gente tem que criar um orgulho nacional a gente tem que proteger um outro eu acho que pra gente mudar o nosso país a primeira coisa que a gente tem que mudar é nós mesmos apreciando os nossos atletas as nossas estrelas